É tão desmotivador tu ver que a gente tem a Amazônia, tu ver que a gente tem espaço físico. Tem muitos países, cara, que só não evoluem mais porque não tem mais espaço físico. A gente tem espaço físico, a gente tem a Amazônia, a gente tem um povo que gosta, assim, a gente tem 49% do povo que gosta de trabalhar, a gente tem a faca e o queijo na mão. E é tão desmotivador tu saber que mesmo mudando agora, se tudo mudar agora, André, o povo mudou, o povo quer trabalhar, mas a gente vai ter energia nuclear, mesmo se mudar agora, provavelmente nós não vamos ver no nosso tempo de vida o resultado disso. Só que como nem começou a mudar o Brasil, nenhum de nós vai ver nada mudando no nosso tempo de vida. E isso é uma parada que ataca a minha ansiedade, começa a dar aquela falta, sabe? Às vezes eu tô aqui lendo notícias, vocês ficam indicando notícias no Discord, eu fico lendo as notícias, fico olhando as paradas, cara, começa a me dar ataque de ansiedade, tá ligado? Eu tenho que levantar, eu tenho que dar uma volta na quadra, eu tenho que, sei lá, sabe? Eu tenho que sair um pouco da frente do computador pra tirar essa coisa ruim que fica dentro, cara. E não tem como tu não ficar, tipo assim, ó, não tem como. Na verdade, é assim, 49% do povo gosta de trabalhar, 51% não gosta, né? Mas, tipo assim, cara, não tem como tu não ficar, tipo, apreensivo em relação a isso. Pô, eu tenho duas filhas. Eu tenho duas filhas. E me bateu uma tristeza muito grande nesses últimos... Tava conversando com a minha esposa há pouco tempo, né? Quando o governo do ex-condenado entrou no poder. E a gente... Ela tava conversando e falou, o que que tu espera, amor? O que que tu espera do Brasil? O que que tu... Ela perguntou pra mim. E eu falei, cara, eu não consigo ver nada a não ser desgraça absoluta, total e completa. Eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. E eu falei, amor, fica calma. Pra nós, eu vejo que pra nós vai dar tudo bem. Porque eu sempre fui um cara que trabalhei mais, eu sempre fui um cara que produzi mais do que eu consumo. Ela também e tudo mais. Então, tipo assim, nós vamos estar bem. Só que o que que importa nós estarmos bem? O que que importa 5% da população estar bem? Enquanto os outros 95% se fodem. E quem me acompanha há mais de 10 anos que eu já faço vídeos no YouTube, eu sempre falei disso. Eu quero que você tenha o dinheiro. Eu quero que você tenha condições financeiras assim como eu tive. Eu tive muita sorte na minha vida de sair de onde é que eu tava, um ex-favelado com o supletivo de segundo grau, abri uma empresa, dei sorte pra caralho, consegui trabalhar, consegui... A parte de sofrer já passou, irmão. Na minha vida, a parte de sofrer já passou. Agora eu tô numa fase onde eu posso escolher certas coisas, eu posso escolher os projetos que eu vou botar na minha mão. Desculpa, cara, mas eu posso hoje ter essa liberdade. Entendeu? Só que eu não gostaria que eu e mais 4%, assim, 5% da população tivéssemos isso. Eu gostaria que 50%, 60%, 70%, 80%, 100% da população tivesse a oportunidade de final do mês sobrar dinheiro e esse cara escolher. O que que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou comprar um livro, eu vou gastar em... sei lá, eu vou sair pra andar de kart, eu vou jogar futebol, eu vou fazer um churrasco com os meus amigos, eu vou... Sabe, isso que eu quero, eu prego o acúmulo de capital. Eu prego que sobre dinheiro no final do mês pra você, que o Estado não interfira na sua vida, cobre menos impostos ou nenhum, se interfira o mínimo possível na tua vida, e no final do mês sobra aquela quantidade de dinheiro e você faz o que você quiser com aquele dinheiro. Vai ter alguns de vocês que vão querer fazer merda? Com certeza, vai ter alguns de vocês que vão querer fazer merda. Boa parte de vocês vão fazer merda com dinheiro. Entendeu? Mas chega um momento que esse cara vai querer sair daquela porra toda ali e vai falar, não, quer saber, cara, eu vou investir nisso, eu vou fazer aquilo, eu vou tomar jeito, eu vou... Sabe, o cara, acontece isso. Comigo aconteceu, graças a Deus, graças a leitura, graças a procurar no YouTube. Eu acho que todo mundo vira libertário quando a gente começa a pagar uma bucetada de imposto, né? Quando tu começa a pagar 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais impostos do que tu ganha de dinheiro pra ti, tu começa a falar, cara, tem uma coisa errada, não pode acerto isso. Quem me conhece sabe. E quem me conhece sabe. Olha os meus vídeos aí, estão todos no YouTube aí, cara. Eu tenho mais de 5 mil vídeos no YouTube hoje. Tem vídeo meu, de 10 anos atrás, eu batendo no peito aqui, ó. Eu me orgulho de pagar imposto. Tem vídeo meu falando isso, cara. Esse mês paguei 70 pau de imposto. E eu ficava feliz pra caralho, irmão. E eu batia no peito, tinha orgulho dessa porra. Tinha orgulho dessa merda. Porque eu pensava na minha cabecinha de merda. Pô, eu tô ajudando gente que não tem condição. E eu vim de uma posição que não tinha condição. Entendeu? Pô, tô pagando um monte de imposto de saúde pra galera. Tô pagando escola pra galera. Sabe, na minha cabeça, eu falava genuinamente pra mim que o imposto que eu pagava ia pra si. Entendeu? E chegou um ponto que tu pensa assim, pô, descaralho, cara. Não tem nada a ver. Sabe pra onde é que foi os 70 mil que eu paguei de imposto esse mês? Pra pagar uma aposentadoria de algum desembargador aposentado. Pra que no meu prédio o cara tem uma X... O cara tem uma X6 e uma X1 na garagem, irmão. Foi pra esse cara. Não foi pra pagar hospital. Não foi pra dar remédio de vermes pra uma criança piolenta. Não foi, cara. Não foi pra isso. Só que até hoje eu minto ainda pra mim. Até hoje, um dos bloqueios, uma das barreiras que eu tenho pra não cair em desgraça e virar um maluco e curingar de vez, uma das barreiras que eu coloco no meu cérebro é essa. Eu falo, não, eu estou fazendo a minha parte. Mesmo que eu não esteja, tá ligado? Mesmo que eu sei que eu não estou. Mas eu preciso mentir pra mim. Tem um cantinho que eu guardo sanidade no meu cérebro que eu falo, não, eu tô ajudando essa galera. Eu tô ajudando. Esse dinheiro não está indo pra pagar 151 mil reais de verba de gabinete de um deputado. Não, não é pra isso. Ele está indo pra ajudar as pessoas. Esse dinheiro não está indo pra pagar 47 pau de salário pra algum político e de um senador. Não, não é pra isso. Ele está indo pra ajudar alguém. Entendeu? Então, eu minto pra mim. Eu preciso mentir pra mim pra manter a minha sanidade. Pra não curingar de vez e ligar o foda-se, tá ligado? Então, tipo, minta pra vocês também. Minta um pouquinho. Guarda um pedacinho do teu cérebro. Guarda a sanidade. Respira, relaxa. Porque, cara, eu achava que ataque de ansiedade era algo que eu não podia ter, né, cara? Até porque eu sou hétero. Mas eu tive. E tem um vídeo explicando isso. E é uma história bem engraçada. É uma história bem engraçada. Vocês olhem o vídeo aí que vocês vão achar engraçado. E aí eu já vou 요. Obrigado.